A gente quis aproveitar a vinda do Tim Burton para o Brasil e um pouco desse contato, essa relação que ele tem com os fãs de carinho propomos aos fãs que fizessem ou um desenho ou um vídeo inspirados no mundo de Tim Burton. Fizemos uma pré-seleção de 10 desenhos e 10 vídeos que foram enviados para o Tim Burton para ele escolher o melhor vídeo, o melhor desenho. Eu vei todos os seus filmes, eles são amazes, eles me ajudaram muito. Eu posso dizer que eu posso dizer sem mentira, que eles eram muito, muito bonita. E todos diferentes, todos diferentes, todos diferentes. Eu quase crio em cada um deles, eles são tão especiales para mim. Eu adiante toda a mistura de coisas. Porque algumas coisas me lembram do que eu fiz com a Super 8 camera. coisas maravilhosas. Eu adiante ver todo mundo, todo mundo tem uma coisa particular. Isso é o que eu adiante. É que cada um, você pode apenas ver um indivíduo em cada e cada um deles. E isso, para mim, foi a coisa mais bonita e maravilhosa. Ele até falou que ele se sente mal um pouco com essa coisa de premiar, de escolher um melhor. Eu ganhei dois alunos na minha vida. Eu ganhei 10 dólares para designar um cartão de jardim. E o terceiro prêmio no concurso de pintura de fã. E ele já está na rua sempre. Então, não diga... Sério, é por isso que eu acho que essas pessoas... Porque eu realmente quero dizer isso. Eu realmente quero dizer que eles são todos beijos. Então, agora, vamos anunciar o ganhador. O prêmio para o desenho vai para o Carlos Vinícius Lima. Não consigo falar. É muita emoção. A influência dele é muito forte para mim, para tudo. E só tenho a agradecer a ele por tudo isso. Não esperava. Não esperava. Não esperava, na verdade, nem que eu chegasse aos 10 e cheguei e ganhei. Ele pediu para a gente, em cima da hora, preparar um outro troféu, um outro certificado. Porque ele acabou escolhendo dois vídeos que tocaram muito ele. Mas, pela sensibilidade com que eles se inspiraram com a obra do Tim Burton para fazer. Eu queria chamar aqui ao palco a Bárbara Moss... Quem? E o Daniel Ferreira. Eu acabei de ganhar o prêmio do Tim Burton, meu Deus. Nossa, eu nem estou acreditando ainda. Eu fiz o vídeo muito sem pretensão. De nada, assim. Eu nem ia escrever, na verdade. Eu ia fazer um desenho, não sei. Aí eu fiz, assim, pedindo a ajuda da minha irmã. O primeiro vídeo que eu fiz, assim, eu pegar, dirigir e gravar e tudo. Foi o primeiro. Tem muito do que da minha adolescência, assim, que foi muito preto e branco, assim. No meu vídeo, eu tentei misturar um pouco de tudo, igual a cabeça. Eu acho que a gente não para de pensar. Tentei misturar várias técnicas, várias coisas aleatórias, macabras, divertidas, assim como é a mente dele. Parece que deu certo, né? E estou super feliz com isso. Nós tivemos várias histórias interessantes entre os 20 selecionados. Uma das histórias que eu achei bem bonitinha é de um menino, acho que ele tinha aproximadamente uns 17 anos, que sou um incê-cineasta no interior do Rio Grande do Sul. E ele mobilizou a cidade inteira para gravar num cinema que estava desativado lá na cidade dele. Quando a gente ligou para falar que ele era um dos 10 selecionados da categoria de vídeo, ele chorou, ficou muito emocionado. E eu lembro de ter falado rapidamente com ele e achei muito legal o quão feliz ele estava num concurso que não envolve dinheiro. A grandiosidade em si do concurso era justamente as pessoas realizarem um sonho de estarem ali com o seu ídolo e ter o contato com o Tim Burton, estar próximo dele nesse momento, para um artista do tamanho dele ter acesso também ao processo criativo desses novos artistas daqui. Obrigado. 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 Obrigado.